bom pessoal para plantar caju tá eu tenho dois tipos de semente aqui essa semente aqui é de um cajueiro é vermelho tá eu consegui ali no sítio esse aqui um amigo meu ele me cedeu aí e por incrível que pareça esse cajueiro aqui ele 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 frutifica o ano todo tá é incrível eu fiquei interessado na semente e fui lá a pessoa me cedeu tá os cajus desse pé são maiores que esse aqui eu peguei isso aqui eu peguei porque os outros estavam verdes né eu peguei esse madurinho e a castanha dele tá no ponto de plantar já tá para você plantar o cajão você vai enterrar abriu uma fenda aqui fácil você vai plantar ela virado para cima aqui tá essa partezinha aqui essas costas dele aqui para baixo vamos ver se eu consigo aqui uma semente você vai ver aqui ó como aqui já terminou aqui possivelmente deixa eu ver se eu tenho conta que tem um aqui ó e veja que ela abre pela essa parte aqui ó aí você vai contar essa parte aqui para cima ele vai sair daqui e vai ter se você cantar ali de ponta cabeça aqui vai dar vai ser mais difícil dela tá como se diz é e ela tá botando aí ela tá terminando tá uma vez colocada aqui e dessa posição que eu tô falando aqui tá você vai enterrar você enterrar a semente não deixa ela para fora aqui certo a germinação é rápida ela vai durar aí em torno de 15 dias o aumento dependendo do clima se tiver fazendo um sol bacana aí tá ela vai germinar rápido e não dura mais que 15 dias outra dica que eu vou dar para vocês quando você tá plantando um caju se tiver tempo chuvoso no caso aqui tá chovendo bastante tá tudo mesmo molhado ainda pode ver que essa eu puxei para cá tá porque eu tenho essas mudas aqui elas estavam na chuva eu tirei para cá porque eu quero coberto certo e elas estavam ali no meio das outras ali tá eu trouxe ela para cá porque se tiver chovendo evite tá plantando o caju porque vai dar uma traquinose nas suas folhas ela vai tá morrendo tá se tiver fazendo só beleza deixe o cajueiro ele gosta muito de sol tá deixe ele o máximo possível ao sol não deixa ele na sobra não senão ele vai morrer tá é ela se adapta em vasos se for cajueira não tá se adapta tudo bem em vasos eu plantei mais aqui mas devido a chuva vieram a tá podrecer no caso que eu falei para vocês ó tá por isso que não é legal você tá plantando o tempo de chuva ó a pude essa castanha tá e ela não germina essa aqui conseguiu conseguir germinar apenas duas e oito castanhas sementes que eu pus aí tá eu vou tá enchendo aqui de areia tá não precisa você tá colocando um substrato puro tá um pouco de areia de construção misturado ao substrato porque o cajueiro não gosta muito de adubo tá não gosta muito de adubo ele gosta bastante de terra arenosa então você vai tá colocando aí a areia tá é misturada com substrato quando ele tem um pouco de substrato aí você coloca a terra um pouco de terra onde ele foi germinado junto melhor ainda tá colocado aqui pessoal a areia tá eu vou dar outra dica para vocês aí lembrando deixar ao sol tá máximo tempo possível tá se você tiver um local que leva só o dia tudo tudo bem se não tiver deixe quatro a cinco horas no mínimo tá aqui eu pisei casca de ovo tá aqui ó pisei casca de ovo aqui certo aqui a farinha de ovo de casca de ovo e farinha de pó de carvão tá aí você vai fazer o seguinte você vai colocar por cima tá tá do vaso aqui casca de ovo aqui tá e pó de carvão que vai ajudar no crescimento crescimento tá é o melhor adubo que existe certo quando tem cálcio fósforo entre outros componentes aí que vão estar ajudando a sua planta certo coloquei aqui um pouco de casca de ovo um pouco de pó do carvão aqui não precisa muito não precisa também ser bem triturado não tá você tritura o máximo que tempo que você puder e aí com o tempo tá essa 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 esse nessa esse carvão aqui ele vira matéria orgânica tá tem que interação essa rodaninha daqui talvez plantado aqui tá pode deixar o sol o máximo tempo possível que você puder se você deixar ela no sol não vai ter problema com antraquinose também regar fogo tá não rega muito a cada três dias se tiver você põe o dedo se a a terra tiver seca você põe um pouquinho de água apenas tá não põe muito não para deixar a a terra muito encharcada deixa ela sempre húmeda ok bom minha dica de hoje é essa aí tá muito obrigado a todos fica com Deus até o próximo vídeo dá uma apertada naquele joinha aí para nós para tá ajudando o canal a crescer inscreva-se também tá compartilha para que outras pessoas vejam aí muito obrigado a todos até o próximo vídeo e aí e aí